Música Música Volta, volta Desperta a câmera Vai, vai, em cima Vai, Caio Vamos Sozinho, pô Ah, minha boa Nossa, hein Nunca, a gente não fosse o seu Para, minha vida Tá louco Não, não tem nada, pô Vai, joga, joga, joga Joga, joga, joga Não pegou não, pia Vai, é sua então, vai Porra Vai, roubar pra quem? Não tem Ai, porra Sai, sai, sai Cadão não deu Ei, joga a bola aí Joga a bola aí, jogador Atrás, Cauã Aí é do rabo, filho Ei! Ei! Vem, na frente Vem Vira, Cauã Vai! Ó, piquele Tá bom Haha Vamo! Correu Ah, não É, era rasteira, subiu Vai, sonha Bate Vai, rapaz Vai Vai, rapaz Vai, papai Vai, rapaz Joga essa bola para fora, para pegar outra! Joga lá, joga aí! Joga essa bola aí! 1-0, 0-0! 1-0, 0-0! Goleiro! Ó Rafa, vai tomar no cu, mano! A bola é sua, Zé! Vira! Vira! Vai! Uuuuh! Uuuuh! Ó o Rafa! Ó o toque dos caras, mano! Vai! Vai! Tô tocando bola! Vamos tocar bola! Ó o goleiro! O goleiro joga! Juntei ele! Isso! Chegou! Olha o jogo! Olha o jogo! Uuuuh! Uuuuh! Olha o jogo! Bora, time! Bora! Bora! Boa! 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 No joga! Boa! Sobe! Boa! 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 Boa, boa! ...sola, sua! Berlão! Boa! Boa! Desce lá, desce lá Boa Boa Volta pra trás Vai, Caio Sua, Bolinho, sua Sua, Rafa Capinha Capinha Ah, é tua cara Bateia, pô Vem, Bolinho, olha lá Só desespero Boa Ladrão Ladrão Pega Vai, Caio Vai, Caio Vai, Caio Vai, Caio Vai, Caio Puxa lá Vai, Caio P Gaio Pega 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 Na área! Na área! Vamos agonir! Na área! Essa aí é boa! Que bom! Que bom! Fecha, fecha! Que feira! Perdeu! Perdeu! Vira! Vai lá! Vira! Você tá de rua! Uh! Uh! Vai lá! Tá dando o céu, hein! Ó o rua, ó o rua! Ó o rua! Aí! Tá dando o céu, hein! Ei! Vira! Vai, Rafa! Vira, vai! Vai, caralho! Ei, vira, vira, vira Vamos! Tua! Tua, cara! Vem pra cima, vem pra cima Ei, bate! Vira, cara! Tua, cara! Tua, cara! Tua, cara! É o fim! Vai! Só vira, moleque! Vai! Ei, cruza! Cheguei! Pior, pior! Pior, pior! Vai! Vai! Nossa, nossa, nossa! Madrão! Agora, agora! A bola que foi de cima, velho! A gente tá embaixo, é ela! Parou ali, ó! A gente tem ela abaixo, velho! E ela subiu! Deixa o mordinho ver a sua estalhão! Sem goleiro, quer! Eita! Vira! Tu moro! Vira, Mike! Minha! Vai, mulher! Vai, moleque! Sua, rapaz, sua! Vem? Ei, boa lá! Sua, rapaz, sua! Passe, foi! Deixa o tarão, calma o goleiro Chuta o seu 10 caras de motos Vem, vem Já manda a outra aí